E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar 10 fatos que você não sabia sobre o Yato de Noragami. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Ele pode ser de sangue frio. O Yato despreza as pessoas e os espíritos de vontade fraca e não tem paciência ou empatia por elas. Em suas palavras, ele declarou-se, eles não valorizaram suas vidas. Nós também não deveríamos. Seu passado é misterioso. O anime mostra apenas seu comportamento passado através de breves flashbacks. E pequenas quantidades de informações desejadas por Yato e outros personagens. Não está explicado como ele conheceu a Nora, por que eles cresceram juntos quando crianças. Por que tem o mesmo pai ou por que ele se recusa a dizer aos outros seu verdadeiro nome. Sakura fez dele um deus melhor. A Sakura é um personagem apenas do mangá. Ela era uma pessoa essencial e significativa na vida de Yato. E a pessoa que o encorajou a se tornar uma pessoa melhor. Mostrando a ele a beleza da humanidade. Por causa da Sakura, ele parou de assassinar pessoas inocentes. E melhorou sua atitude diante da vida. Ela também permitiu que ele cortasse seus laços com seu pai. Suas habilidades especiais. Jet só é a capacidade de Yato cortar os laços de Deus e dos seres humanos. É explicado através de seu Shinkin, atualmente o Yukini. Ele pode romper memórias específicas de pessoas. No mangá mostra que essa é de suas raras especialidades. Outra habilidade dele é Zan. Que o ajuda a exorcizar e matar espíritos. A razão por trás de seu nome Yato. Esse fato foi mencionado no anime. Yabuku é o nome verdadeiro de Yato. A razão pela qual ele se chama de Yato é porque Sakura interpretou mal uma das suas letras de seu nome verdadeiro. Quando o rabo e o Yato estavam brigando, ele o chamava de seu nome verdadeiro, Yabuku. Ninguém exceto o Yato conhece sua idade real. Nem no anime, nem no mangá revelaram a idade de Yato. Mas pequenas referências de sua idade foram feitas ao longo do anime. Por exemplo, uma vez ele brinca no mangá que ele tem gente e tem a mesma idade. Em outro exemplo, o Fast Black de sua vida mostra que ele existia mesmo na era Rei-an. O que faria ele ter pelo menos mil anos de idade. Ele pode desenhar e costurar. No anime, o Yato é um ilustrador habilidoso quando está ajudando em Yuki em suas aulas. No entanto, o mangá explica que ele é um artista bom o suficiente para vender mangás feitos por conta própria. E mais prova de seu talento criativo pode ser visto no capítulo 53, onde ele desenha Hiyori. Ele também é um afaiate habilidoso, pois o mangá mostra ele fazendo um vestido para Hiyori. Um suéter para o Yuki e roupas formais para o Yuki e para ele próprio. Seu único desejo verdadeiro. Esse fato não é declarado explicitamente no anime, mas é esclarecido no mangá. Yato brinca constantemente sobre ser lembrado como um deus por seus seguidores. Mas esse não é seu desejo, sincero. Yato disse no mangá que apesar dos desejos de seu pai, ele não quer nada além de ficar ao lado de Hiyori e Yukini. Pois eles são tão preciosos quanto uma família real. Sua motivação para se tornar um deus melhor. Desde que Yato esteja ao lado de Hiyori e Yukini para sempre. É lógico que eles querem que o desejo de Yato se torne realidade. Yukini quer que o Yato nunca mate outra alma inocente. Enquanto o Hiyori quer que ele seja o deus da felicidade. Somente essas duas pessoas e talvez alguns de seus outros amigos selestes o motivam a ser melhor versão de si mesmo. Seu relacionamento com seu pai. Seu pai é maligno. O que quer que o Yato faça a pena a sua vontade? No seu bem-estar mental e emocional de Yato. O relacionamento que ele teve com seu filho era tóxico. Porque ele costumava abusar emocionalmente do Yato. O que era duro para o Yato. Embora o anime mostre um vislumbre dele. E no Oragama Aragotu perto do fim. Ele não mergulha na relação distorcida que os dois mantinham. E esses foram os 10 fatos sobre o Yato pessoal. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo no canal.